De frente para o Oceano Atlântico, com o majestoso pano de fundo da Table Mountain, o The Winchester Hotel, na cidade do Cabo, é um hotel icônico à beira-mar, que tem uma rica herança. Sua arquitetura holandesa conta com uma história de luxo e sofisticação de uma era romântica, tornando-o popular entre os hóspedes locais e internacionais. Com uma bela arquitetura contemporânea e que ainda guarda os seus detalhes históricos, o Winchester é destaque pelos seus quartos que possuem vistas para o mar ou para as montanhas, e também pela sua plural gastronomia. Por lá, você pode se deliciar com um tradicional café da manhã inglês. Você ainda pode saborear pratos da culinária sul-africana, com um toque europeu na parte interna ou no terraço. E para quem gosta de um bom chá, o chá da tarde é servido todos os sábados e domingos, e é Brands com jazz e música ao vivo. Para saber mais sobre a África do Sul, não perca o próximo vídeo. Até lá!